Fala família abençoada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. No vídeo de hoje falaremos sobre Yamaha e eu vou te dar 5 motivos para você querer comprar uma FZ25. No dia anterior a gente falou sobre a Dominar 400, que no meu ponto de vista hoje é o melhor custo-benefício. Porém, a compra hoje mais racional no Brasil, na minha opinião, é a FZ25 e eu vou te apresentar 5 motivos para isso e gostaria que você comentasse aqui, desse a sua opinião, desse o seu feedback, afinal nesse canal a tua opinião é muito bem-vinda. Só não deixe de dar aqui like, se inscrever no canal e participar do vídeo. Agora sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Bom família, em primeiríssimo lugar vamos falar de preço, né? O primeiro motivo para você querer comprar a FZ25 é o preço. Hoje ela é a mais em conta dentro da sua realidade. Na categoria entre 250 e 400 cilindradas, ela é disparado o modelo mais em conta. Aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, capital, na concessionária Trinca Motos Recreio, você consegue encontrar essa moto a R$ 21.690, a pronta entrega em todas as cores. Sim, já com frete incluso. A Dominar 400, que está R$ 24.900 e também a FZ25, desculpa, a Twister 300, que está custando uma faixa de R$ 26.000 a R$ 28.000. Aí, meu irmão, sabemos que o valor de moto está muito caro, que o dinheiro está curto. De repente, essa questão de preço pode mudar a sua ideia. O segundo motivo para você comprar uma FZ25, de fato, é a confiabilidade. Pessoal, a Yamaha, por mais que vocês critiquem a questão da mecânica que está ultrapassada, o bom e velho motor 250 da Yamaha desde 2006 no Brasil é um tanque de guerra. Eu já conheci um cara que tinha, na verdade, um chaveiro lá do bairro da freguesia Jacarepaguá, que tinha uma FZ250 2007, se eu não me engano, vermelha. O cara rodou 310 mil quilômetros com motor standard, ou seja, motor lacrado, sem ter que fazer. Sim, esse motor é maravilhoso. Ele é econômico, ele é potente, de fato, muito confiável. Sendo assim, a Yamaha consegue estar mantendo ele até hoje, justamente por conta da qualidade. A Honda, por exemplo, tiveram motores de 250, quando foram mexer para 300, deram muito problema, voltaram para 250 e agora voltaram para 300 de novo. E a Yamaha continua com o seu motorzinho ali, de 21 cavalos, que não é dos mais explosivos. Porém, meu irmão, é uma garantia de que é uma coisa boa. Ou seja, você que não gosta muito de se aventurar com produtos novos, por exemplo, a Bajaj está aí, é muito legal, mas está dando uns BOzinhos de adaptação, de mercado e tal. A Phaser não, você compra a FZ25 sabendo que o negócio já é bom e que dificilmente vai te dar problema. Então, segundo motivo é a confiabilidade da Yamaha. Seu motivo para você comprar uma FZ25, economia e desempenho. Esse motor 250 cilindradas, apesar de na ficha técnica ter apenas 21 cavalos, e muita gente julgar isso por isso, eu recomendo você andar na moto, porque apesar de 21 cavalos, comenta você aí, proprietário de FZ25, a moto anda muito bem, é esperta, não desaponta nem com garupa, você consegue manter aí a sua velocidade de cruzeiro na estrada entre 110, 120 km por hora, sem tanta dificuldade, tá? O Top Speed consegue ultrapassar a casa dos 140, o que é muito bom para a 250, porque apesar dela ter aí, digamos, 21 cavalos, a FZ25, pessoal, ela é muito leve. Com todos os lubrificantes, ela fica na casa de 150, 152 kg, o que é um peso muito generoso, muito perfeito. A Yamaha implementou, digamos, uma qualidade no seu material de acabamento, o que conseguiu fazer com que essa moto ficasse mais leve e mais ágil. Porém, há quem diga também que ela perdeu qualidade em alguns aspectos, e eu realmente tenho que concordar que alguns modelos quebravam quadro, mas eu confesso a você que eu não escutei mais falar sobre essa questão de quadro. Eu acho que os caras conseguiram dar uma acertada nessa situação. Outro fator importante é a questão da economia. Apesar de ser um motor 250 cilindradas, a moto consegue ter um baixo consumo. Tem gente que consegue fazer entre 30 e 32 km por litro. Acredito que 32 seja demais, mas 30 km por litro com a moto de 250 cilindradas é muito bom. Bom, e o quarto motivo para você ter uma FZ25, sem dúvida, é o custo-benefício. Pessoal, caso da FZ25, você consegue, pessoal, manter essa moto, porque hoje ela tem muito tempo de mercado, então você não precisa ficar tão refém das peças milionárias da Yamaha na concessionária. Tem muita peça original, sem mais de outras marcas, tem peça paralela, enfim, você consegue fazer manutenção. Porém, se você for comprar uma FZ25, é recomendado que você faça o seguro emergencialmente, porque o preço desse farol, dessa moto, custa praticamente 6 mil reais. E se você quebrar um farol como esse, garanto que não vai ser nada barato. Então é uma moto que não te entrega grandes emoções, até porque é um motor, digamos, bem assim, já um pouco antigo, porém, é garantido que você vai ter um bom desempenho, uma boa durabilidade e uma boa economia. Sendo assim, a FZ25 é um baita custo-benefício para você que não está, digamos, disposto a encarar novas aventuras com um produto novo no mercado, que você não tem tanto conhecimento, que ainda está se adaptando à nossa realidade brasileira. E por último, pessoal, o quinto e último motivo, que é muito importante, sem dúvida, é a questão da revenda. Pessoal, o Yamaha FZ25 já é muito conhecido e muito popular. Graças ao olho grande da Honda, cobrando hoje quase 20 mil ou até mais de 20 mil na linha CG e Broz, aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, você vê muita FZ25, que eu vejo muita MotoTax, principalmente a galera só a FZ25 e a Yamaha Lander 250. Por quê? Porque a Honda encareceu demais os seus produtos de entrada a ponto de que não vale mais a pena. O cara que compra hoje uma CG 160 é porque ele realmente gosta, porque você paga 18.990 na CG, mais ou menos, ter uma FZ25 21 cavalos, que consome quase a mesma coisa, mais confortável, que anda mais, por 21,690 e muitas vezes o banco Yamaha consegue te oferecer ainda uma taxa um pouco melhor do que lá o financiamento da Honda. Então, eu tenho visto muito FZ25 aqui no Rio de Janeiro, não sei você na sua capital, mas FZ25 e Lander aqui no Rio de Janeiro virou uma febre. Sendo assim, caso você queira vender a tua moto, se não tenha gostado, ou precisou de vender, é uma moto que você vai conseguir vender com facilidade porque é uma moto que muita gente confia e conhece. Gosto pra caramba, é uma moto que já merecia sim, confesso a vocês, uma atualização mecânica, câmbio de 6 marches, um pouquinho mais de cavalaria. Esteticamente, eu não acho a moto ultrapassada, inclusive, eu acho ela uma das mais bonitas e uma das mais atualizadas esteticamente. Aquele painel dela é meio horreio, esquisito, parece... Você vê a frente da FZ25, parece até um transformer, né? Aí você vai pro painel, parece um relógio caixa da década de 90, né? Mas, infelizmente, a Yamaha é meio devagar. Porém, pessoal, se você tá querendo comprar uma compra arroz com feijão, aquela compra racional, que você sabe que é um negócio bom, econômico, durável e de boa revenda, a FZ25 pode ser uma boa escolha pra você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for merecedor, deixa o teu like, se inscreva no canal e, claro, dê o teu feedback, a sua opinião é muito bem-vinda aqui. Agora, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!